Lé xa, lé xa oi Manda só ali o pai alas, manda só ali o pai alas Lé xa, lé xa oi Manda só ali o pai alas, manda só ali o pai alas Lé xa vai Defi, Defi Bobbi, Bobbi Deixa eu não descer Alexandre, o comando e você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce, que desce Quando eu mandar você quica Alexandre, o comando e você vai ter que jogar Quando eu mandar você desce, que desce Quando eu mandar você quica O mundo não se acaba quando a areia lança braba Deixa que deixa Deixaれ Deixa 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 Obrigado.